A minha canção, a minha nova canção voou pela praia. Descansar é o que eu preciso. Na próxima semana vamos começar a gravar os novos temas. E de ligar ao Leon também, de estar com a minha família e na minha casa. O Leon está a gravar em Los Angeles. Está ocupado a fazer coisas. Tu és uma estrela, querida. Se essas estrelas param, apatem-se. Conseguiste falar com o Leon? Qual é a tua opinião? Se o Leon é o Leon é o Aninho. Há que tens que acordado? Sempre mais de química. E esta foto? O que é que dizes sobre esta foto? O que é isto? Isto é um convite da Isabela. Ela tem uma casa para artistas jovens. E porquê é que me das agora, pai? Porque agora é o momento. Não me disseste como é que te chamas? Caio. Capitão Caio. Muito obrigada pela viagem. Olá, Isabela. Este é incrível, não é? Eu senti esta melodia num sono. Mas parece que a minha inspiração voou. Se eu pudesse levar este piano até à lua, levava. Tini, este piano podemos transportá-lo para onde tu quiseres. Até à lua, se for preciso. É a segunda vez que me chamas, Tini. Como fugiu? Foi para o mal de êxito de Itália, Leão. Tu não vais fazer nada? Acho que danças muito bem. Sempre gostei de dançar, desde muito pequeno. Mas desde que o meu pai partiu, eu tenho de trabalhar. Cheguei a este lugar sem vontade de fazer nada. Desiludida com o amor. Conheci-te e tudo... E tudo mudou. Leo, porquê é que temos de viajar com animais? Porque é o único ferry que vai para a ilha. Eu quero que a pessoa que amo seja feliz. Sempre brilhará. Preciso de fazer uma mudança na minha vida. Encontrar-me a mim mesma. Saber quem sou, realmente. 5 de maio nos cinemas.